Olá pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vou vos mostrar uma casa muito bonita que eu fiz no Criativo aqui no Magda eu vou meter agora pausa para virar-me ao contrário para vocês ainda não verem casa depois eu vou me virar e vocês vão ver a casa toda ok e olá pessoal já voltei e agora eu vou me virar em 3 2 1 e esta casa a casa mesmo muito bonita tem aqui uma piscina e uma piscina ela é assim por baixo este bug às vezes quando eu quero ir para baixo para baixo não dá ok olha e a casa ou entro aqui ou partir aqui esperem que só vou meter aqui isto aqui meter aqui ai não é este eu vou meter agora é este aqui aqui e é isto eu vou deixar aqui a Ero porque também eu não preciso assim não parte as coisas ela sai ela sai vou meter aqui assim e deixo estar ali agora vou meter só assim aqui uma coisa qualquer e agora vamos lá aqui eu entro aqui em casa e tem logo aqui este eu não sei o que é que é eu só fiz eu acho que aqui vai ser a cozinha pois aqui logo uma terraça aqui decorei com isto aqui pois depois tenho logo aqui uma saída para a piscina pois aqui tem umas casas para subir para cima eu subo e venho para esta coisa e aqui uma terraça aqui uma terraça aqui uma terraça aqui tem assim uns coisos é como se fosse para apanhar sol aqui e fora e aqui tem mais uma terraça este caso já tem muitas traças 05 é isso a casa não é muito grande mas por agora parece grande mas não é muito grande ou só foi isto e agora com vocês eu vou fazer as camas e assim mas o problema desta casa é que eu vou fazer uma cama e todos à volta vão ver isso é que é um problema mas só assim em vida real é o mesmo problema eu vou pegar nesta assim aqui 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 não espera aqui assim olha não era com cama eu vou fazer numa cama agora estas eu vou fazer camas assim olha aqui mas aqui não é destes onde é que eles estão eu vou ver se há ou aqui não há eu acho que aqui não há eu não sei se fica tão bem não não é tem um dos um baú, vamos ter aqui, onde é que estão os baús, aqui, baú, aqui vem o baú, um grado, e depois é isso, aqui eu meti o quarto, vou meter aqui um quadro com outra visão, como se fosse uma outra visão, e este, o meto aqui, aqui, não este não, este, eu queria este, e é isso, nós vamos lá abaixo para ver se dá para efetar aqui um bocadinho mais, o que mais vamos meter aqui, aqui disto, isto, e o forno, porque não é, essa cozinha, vamos meter aqui um gancho, aqui o forno, não, o forno logo aqui há, frente a janela, não, aqui o forno, aqui, e ao ver do forno logo um baú, grande, com todas as comidas, aqui, o baú, com todas as comidas, vou meter aqui o baú mais pequeno, aqui, é igual, mas vou meter o cabelo por aqui, sim, aqui vai ter todas as comidas, depois, depois o metro, aqui, no de cima, já vou meter estas, as coisas que eu tenho que ir a mão, que eu não preciso de nada, agora, a cama não ficou tão bonita, mas, é o que se arranjou, o que eu pensava que ia, destas vezes, mas, enfim, isso ficou mais bonita, como a Zanfala, eu ia meter este, mas não há, olha, olha, não há, então, deixa eu estar, assim, depois estas, eu acho que dá para meter estes, olha, vamos ver se está, aqui, destes, onde é que estão, assim, eu acho que não, eu acho que não dá, olha, oh, sim, mas não faz mal, também eu ia acabar agora, e é esta casa, também não há mais muita coisa a fazer, também fiz aqui outras coisas, mas não é tão bonito, e é isso, deixa um like, inscreva-se no canal, e, tchau, 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 tchau Tchau, tchau.